De informação aqui fresquinha, ó, dentro do BG Manhã, a Secretaria de Desenvolvimento do Artesanato Piauiense está convocando artesãos e instituições interessadas em participar do catálogo virtual de peças artesanais piauienses que vai ser disponibilizado para arquitetos que desejam incluir projetos na Casa Cor Piauí, a maior e mais abrangente mostra do setor das Américas, viu? Então, para falar mais desse assunto, eu recebo aqui em nosso estúdio o superintendente do artesanato piauiense, Ícaro Machado, seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral Manhã para falar desse assunto, a prestação de serviço. A gente sabe que o nosso Piauí, a nossa Teresina, é muito rica em artesanato, temos artesãos aí renomados e é muito interessante, né, a Sudarp, trazer mais essa proposta, esse evento, é a primeira edição aqui no Piauí, quais os detalhes e tem prazo, né? O prazo já está estourando para essas inscrições. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. É muito importante, né, esse apoio que a superintendência dá aos artesãos que estão interessados em participar do Casa Cor Piauí. Como você mesmo já adiantou, o Casa Cor Piauí é a principal mostra de arquitetura das Américas e está com a sua primeira edição agora no Piauí. E a gente fica muito feliz do governo do Estado do Piauí entender que essa é uma oportunidade de incentivar os artistas locais, os artesãos locais. Então, estamos com o processo de inscrição aberto para os artesãos que têm interesse de submeter os seus portfólios, os seus catálogos de produto, para que os arquitetos envolvidos nesse projeto, que tenham projetos a desenvolver, espaços criativos para desenvolver no Casa Cor, possam selecionar o que há de melhor do nosso artesanato piauiense, entender as possibilidades, entender quais são as tipologias e criar junto com esses artesãos novos caminhos, novos negócios, novos projetos. E assim a gente consegue fomentar esse artesanato, dar outras possibilidades de trabalho, outras criações. Criações, gerar renda, principalmente. Essas inscrições seguem até amanhã, é isso mesmo? Exatamente. As inscrições vão até amanhã. Os artesãos que estiverem interessados em participar desse projeto Casa Cor, podem entrar no nosso site www.artesanatopiauiense.pi.gov.br. Lá vão achar o link para submeter seus trabalhos. E aí a gente vai criar um catálogo coletivo para fazer a apresentação para esses arquitetos. Aqui tem muitas peças, os artesãos são ricos, né? É uma potencialidade, ricos aí, em muita destreza, em trabalhar com artesanato. A gente percebe isso sempre nas reportagens, a gente traz aqui dentro do Balanço Geral Manhã. E é uma oportunidade, precisa realmente desse incentivo a mais. E é um catálogo muito interessante, que fica disponível, né? Isso é o Casa Cor. Exatamente. Então, esse catálogo realmente vai ser para mostrar as possibilidades desse artesanato, para que os arquitetos, que são pessoas que trabalham de fato diariamente com a criatividade, possam criar junto desse artesão novas peças. E aí a gente tem uma infinitude de possibilidades, né? Que é como o nosso artesanato também, muito rico e muito complexo. E não é só regional, né? Não. É nacional, internacional? Isso está acessível? O Casa Cor é de todas as Américas, só que uma grande coisa que ele tem é a forma de mostrar a identidade daquele lugar que ele está representando. Então, na edição do Piauí, o que a gente mais quer é que o Piauí esteja representado nos locais. Então, tem esse apelo cultural, esse apelar o local mesmo, né? Que está acontecendo o evento. Então, a gente faz isso na arquitetura através do artesanato. Por isso que esse link acontece de forma tão facilitada e tão natural. Já tem um feedback desse público, dos artesãos? Como é que estão as inscrições? As inscrições já começaram, já recebemos alguns catálogos, a gente está montando. E outros artesãos já estão desenvolvendo projetos diretamente com os arquitetos. A ideia da gente é proporcionar isso para mais pessoas. A gente conseguir dar mais visibilidade, dar mais participação para mais artesãos participarem. Mas os artesãos que já têm contato com os arquitetos e estão desenvolvendo projetos, estão recebendo um feedback muito positivo. Porque realmente é um trabalho muito desafiador, mas que com certeza esses artesãos vão colher bons frutos. A arte santeira é um marco, né? Inclusive, recentemente, foi comemorado o Dia da Artesão e trouxemos aqui o Mestre Jim, que é referência nesse assunto. A arte santeira também vai constar nesse catálogo. A arte santeira é uma das tipologias mais representativas do nosso artesanato, que conta muito a história da nossa religiosidade. Piauí é um estado muito religioso, então a arte santeira é um artesanato de destaque mesmo no nosso estado e com certeza vai estar presente no Casa Cor. Que maravilha! A gente aproveita para falar também que essa não é a única oportunidade dada pela Sudarp, né? Tem outros projetos voltados principalmente para o artesanato aqui em Teresina e no estado como um todo. Então, o primeiro passo para o artesão que quiser participar das nossas ações, das nossas políticas públicas, é ter a carteirinha do artesão. A carteirinha do artesão, ela certifica esse trabalho, né? Então, a partir dessa carteira, o artesão tem vários benefícios, como por exemplo, a isenção de ICMS, que é um benefício muito bom. A participação em várias feiras locais, nacionais e até mesmo fora do país, promovidas tanto pelo governo do estado do Piauí quanto pelo governo federal, são possíveis a participação através dessa carteira. Então, tem um leque de oportunidades que são dadas pela superintendência, em parceria também com o PAB, que é o Programa do Artesanato Brasileiro, que a gente consegue atender esses artesãos que têm esse cadastro atualizado e em dias. É tranquilo, né? Para fazer essa inscrição. É tranquilo. Você pode fazer o pré-cadastro através da sala do empreendedor, aí no seu município, para quem não é de Teresina, e através direto também com a superintendência, que fica ali na Central de Artesanato Mestre Dezinho. É bem simples, documentos que precisam, documentos básicos, precisam do portfólio para mostrar o seu trabalho, que a gente faz a categorização através da tipologia que você trabalha. Eu preciso citar também aqui nessa conversa com o senhor, você, não sei o que prefere, é tão novo, né? É com relação ao polo cerâmico, né? Que é rico demais, aqui em Teresina é uma referência. Existe algum tipo de política pública hoje efetiva para essa região em específico? Por conta do artesanato, a cidade nasceu ali e o artesanato realmente é uma referência, é um ponto turístico, recebe turistas. Tem um incentivo relacionado a essa região em específico? Bom, o polo cerâmico do Pote Velho, ele conta muito a história de Teresina, né? Então, claro que não poderia ficar de fora. Então, a gente tem ali um projeto, inclusive esse projeto do Casacô, abraça muito as mulheres, a grande maioria são mulheres que trabalham com cerâmica ali no Pote Velho. Então, a gente tem a cooperativa de artesanato em cerâmica do Pote Velho, que também está sempre presente nos nossos eventos. Então, a gente sempre senta junto para pensar ideias e desenvolver projetos também para o Pote Velho. A gente vai estar tendo o trabalho, que é um trabalho mesmo de apoio a essa rede de mulheres que trabalham com cerâmica e a gente quer desenvolver cada vez mais, né? A gente quer trazer essas pessoas que trabalham mais para perto da gente e a gente começar a desenvolver mais projetos ainda, né? Então, a gente está bolando um projeto de desenvolvimento mais específico para o artesanato em cerâmica, principalmente o artesanato do Pote Velho, que é tão representativo para a cidade de Teresina. Que maravilha, eu fico muito feliz e o Balanço Geral Manhã está aqui para mostrar isso também. Sempre bem-vindo a retornar para trazer esses e outros assuntos. Muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso estúdio. Um excelente dia. Obrigado. E você de casa, lembrando que essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, combinado?